Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Seabra, onde depois da derrota para o Cruzeiro diante, né, a equipe do Bahia, muita gente se questionou. Será que ele vai ficar no Cruzeiro? Será que não? Que história é essa de que o Cuca, por exemplo, foi especulado como uma alternativa, até porque depois da derrota para o Bahia, esse nome foi especulado assim, como quase certeza, né? Mas não é bem assim, eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre outros dois nomes no mercado, que na minha opinião, são os dois melhores, vamos colocar assim, do mercado sul-americano, que estão à disposição. A grande questão é, o Cruzeiro tem esse interesse? Será que seria uma boa essa troca do comando técnico do Seabra? E também a minha opinião sobre isso, né, até porque eu não sou o maior fã, por exemplo, ah, eu sou o maior fã do Seabra e sou aquele cara que é cego para a realidade. Não, mas não soube isso também de falar, nossa, tem que demitir, tem que contratar outro, até porque se fosse um argentino, um espanhol, um português, né, principalmente com os números que tem o Seabra nesse ano, todo mundo ele está endeusando, e eu mesmo quase cometi esse erro aqui na minha última análise, e eu quero comentar aqui e trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever aqui em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e contem com a ajuda de vocês para chegarmos a essa próxima meta no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajudou bastante, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o Seabra, que eu vou deixar aqui, né, o número dele nessa atual temporada, e depois dessa derrota para a equipe do Bahia, muita gente ficou se questionando, será que ele deveria sair do Cruzeiro, será que não? E eu tenho uma opinião sobre isso, que é aquela coisa, né, Cruzeiro até aqui então, qual foi o resultado que o Seabra deixou a desejar? É óbvio que eu não esperava que o Cruzeiro fosse sofrer essa derrota diante do Bahia, e foi, assim, foi merecido o Cruzeiro perder, não fez um bom jogo, na reta final ali você já vinha que estava levando muito mais pressão do que qualquer outra coisa. A grande questão era o seguinte, precisava ter levado de 4x1, né, num jogo que o Cruzeiro até o final do primeiro tempo estava ganhando? Então, essa questão tudo bem, né, ah, fiquei jateado com esse último resultado, eu entendo completamente. Mas a sequência, né, de jogos do Cruzeiro são interessantes. O Seabra, na minha opinião, vale esse questionamento, muito por conta dos vários reforços, né, que vão chegar no Cruzeiro agora no dia 10 de julho. E aí você fica, pô, se o Pedro Lourenço está trocando todo mundo, será que o técnico também não vai sair, vai continuar o mesmo treinador? Ainda mais quem vê de fora, o torcedor, por exemplo, ah, do Palmeiras, do Corinthians, da vida, ele olha ali e pensa, mas o Cruzeiro não vai contratar nenhum nome de peso para técnico? E eu diria que se fosse para isso acontecer, já teria tido uma troca, tá? Vale lembrar que nessa atual temporada, você abre, então, né, 15 partidas e 8 vitórias. Ele fez todos os pontos que deveria fazer. O Cruzeiro ganhando desde a Universidade Católica na Sul-Americana, depois, aí vem essa sequência, né, perdendo para o São Paulo, ganhou anteriormente do Vitória e do Bahia e do Vitória e do Botafogo em casa, depois ainda ganhou do Cuiabá em casa, empatou com o Vasco fora, um bom ponto, e ganhou em casa do Fluminense. Um jogo complicado, mas o Fluminense uma fase ruim, o Cruzeiro fez a parte dele e agora perdeu para o Bahia fora de casa, que vamos combinar, né, o Bahia também brigando pela liderança, não era um jogo fácil. É a mesma coisa se o Cruzeiro tivesse empatado esse jogo aqui, foi igual empate contra o Fortaleza, contra o Vasco, não tinha obrigação, mas já que pontuou, seria uma boa para o Cruzeiro ficar melhor ainda na tabela. Tá em sexto colocado, tá com um jogo a menos, se o Cruzeiro vencer esse jogo a menos, que é contra o Internacional, assume a terceira colocação. Então, igual eu falei, se fosse um técnico argentino, todo mundo aqui, ele está rasgando elogios, né, ao Ceabra, e eu acho válido os dois questionamentos, de ele ser demitido agora, de ele sair, não por conta do desempenho ruim, mas porque se tiver um outro nome melhor no mercado, quanto também dessa manutenção dele, né, até porque o cara tem tido bons resultados. E o Cruzeiro, na minha opinião, vai ter uma sequência interessante nos próximos dois jogos para terminar esse mês agora de junho, que é contra o Atlético Paranaense em casa, na próxima quarta-feira, o Atlético que não vem de bons resultados, mas ele estava ganhando os três últimos jogos, até os acréscimos do segundo tempo, então, por incrível que pareça, o Atlético Paranaense levou um gol, né, no final, em todos os últimos três jogos e perdeu a vitória, porque senão era para estar isolado na liderança. Jogo no Mineirão, na quarta, e depois, no próximo domingo, contra o Flamengo. Nesse jogo contra o Flamengo, né, fora de casa, bem complicado, vai ser um teste aí à parte. E ainda depois vem uma sequência de Criciúma fora, jogo complicado, e o Corinthians no Mineirão de novo. Então, assim, uma sequência clássica vai ser decisiva, e é até quando, né, o último jogo que o Cruzeiro não vai ter, os seus reforços, mais quatro jogos, que vai ser, então, no caso, esse duelo contra o Atlético Paranaense, Flamengo, Criciúma e Corinthians. O último jogo aqui, o Corinthians, dia 7 de julho, três dias antes da reabertura da janela. Então, agora eu vou falar com vocês, será que tem boas opções? Que história é essa também do Cuca? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês aqui da Esportiva VIP para esse próximo jogo do Cruzeiro, no caso, contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos aqui em Brasil, Série A, vamos lá. Esse próximo jogo aqui, ó, já aparece em primeiro. Vitória do Cruzeiro em casa pagando 2,20. Um empate 3,15. E também, né, lembrando que tem aqui a sequência dos próximos jogos. Inclusive, o que eu gosto aqui na Esportiva é isso, né? Jogo do domingo que vem, enquanto o Flamengo já está disponível. Vitória do Cruzeiro pagando 5,80. Boa cotação também. Vamos para esse jogo do Atlético Paranaense. Levou aqui uma vitória do Cruzeiro ou empate, ó. Casa ou empate pagando 1,25. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 35 reais de saldo nesse jogo. Se o Cruzeiro vencer, vai voltar 43,75. Já vou finalizar aqui a minha aposta. E está feita, né, nesse próximo jogo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer o empate, eu vou ganhar essa votação. Porque eu acho que o Cruzeiro pode vencer ou pode empatar, sinceramente, com o gol ali do Atlético no final ou do Cruzeiro. Esse jogo, eu diria que tem grande chance de ficar em parte, né? Você pode até colocar aqui o empate, ó. 3,15. Lembrando que na esportiva você pode começar a partir de 1,00, ó. 1,00 aqui, já fiz e já vai estar feito. Então, o link está aqui embaixo, inclusive, com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, quero falar agora também, primeiramente, sobre o Puka, né? Que na manhã dessa segunda-feira, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, ele foi demitido, do caso do Atlético Paranaense. E, assim, do nada, né? Na noite de ontem, depois da derrota contra o Bahia, muitos portais falando que os clubes já vinham, no caso, falando dessa possibilidade de acerto há duas semanas. Porque, pelo menos por parte do Cruzeiro e do Puka, né? Não tem absolutamente nada. Eles negam que tenha algum tipo de conversa e tudo mais. E faz sentido, porque o Cruzeiro está com o Seabra, está com uma boa fase. E, vale lembrar, o Puka vinha de uma fase ok no Atlético Paranaense até 10 dias, né? Quando levou dois gols. E agora, o terceiro jogo seguido, levando gol no final. E agora, teve essa sua saída no Atlético Paranaense. Eu não vou entrar em mérito do que aconteceu com o Puka no passado, aquela demissão pro Corinthians. Eu quero discutir aqui o ponto de vista de nome de treinador. E a grande questão disso tudo, pra mim, nem é... Ah, Gustavo, nossa, mas você acha que o treinador estava ultrapassado? É ruim? Não. A questão é que eu não sou muito fã. Quem me acompanha aqui já sabe que eu não sou muito fã de quando está jogador, técnico, que é ídolo ou muito reconhecido do outro lado, né? Da torcida, no caso, do Atlético dele. E aí, pra mim, cara, isso aí pega mais do que qualquer outra coisa. Sinceramente, já começa por aí. É um bom técnico? Sim. Nas opções do Brasil, sinceramente, eu acho que ele só ficaria atrás, na minha opinião, hoje, do Tite e do Dorival Júnior, de opções brasileiros, né? O Fernando Diniz está muito embaixo agora, então nem vou falar o nome dele. Mas o Kuka, nessa questão dele já ter comandado o Atlético dele e ter uma passagem vitoriosa por lá, aí eu já vi com o pé atrás. Ele já passou também em outros clubes, já treinou o próprio Cruzeiro em 2010 e 2011. Não foi um desempenho ruim. Engraçado que depois disso ele não voltou mais ao Cruzeiro. Iniciando o Atlético-Planense, tirando essas últimas três rodadas, que desandou demais no Atlético-Planense, porque vinha de uma fase sensacional. O Atlético era líder no Brasileirão e fez uma boa campanha desde o início do ano. A grande questão que eu fico é o seguinte, esse ponto aí, cara, acho que dividiria muito a torcida. Eu acho que o Kuka não seria um nome, assim, que teria uma aprovação muito grande. E no meu ponto, ele não seria uma boa por conta dessa questão de já ter sido técnico do rival. Cara, eu não gosto disso mesmo, sinceramente não gosto. Se for a única opção, é melhor do que trazer, por exemplo, qualquer um alternador. Mas como o Seabra não está ruim, é um técnico que tem algum estilo de jogo que eu gosto também, ofensivo. Cruzeiro sempre para cima, fez um gol, tirando o outro, né? O outro foi uma vergonha contra o Bahia. Mas, no geral, quando o Fluminense fez o gol, tentou ali fazer o segundo, em alguns momentos teve várias chances. Se tiver, bons reforços, igual vai ter no próximo dia 10. Não acho que vai ter essa necessidade de sair contratando a qualquer custo. Tem outros dois nomes que eu quero falar aqui com vocês também, que é do Marcelo Galhado e também do Sampaoli. Que são dois nomes argentinos que estão livres. É aquela coisa, se o Cruzeiro traz o Sampaoli, o Sampaoli é o seguinte. É uma certeza que você vai ter um bom futebol, na teoria. A grande questão dele é o seguinte, o que ele ganhou nos times brasileiros que ele é tão exigente, né? E aí eu entendo o torcedor que colocar essa pergunta, né? Porque se o Cruzeiro traz o Sampaoli, o melhor é antes de contratar todo mundo. Porque quando ele chega nos times, até no Flamengo, que já tinha um time espetacular, ele foi saindo contratando vários e vários jogadores caríssimos, né? Então, se fosse para ele chegar no Cruzeiro, seria antes de ter essas contratações. E o próprio Adolense falou que não vai contratar reforços para o treinador. Então, aí já mostra que as duas partes não iriam se entender muito bem, né? Então, se fosse, por exemplo, o Adolense da autonomia, colocaria 250 milhões de reais de contratações para o Sampaoli escolher. E aí, sim, poderia sair alguma coisa. Mas eu entendo também essa crítica de que eu tinha que falar. Pô, é um técnico que é muito exigente, cobra muitos reforços. E o que ele ganhou no Brasil? Nada. Ele ganhou só o campeonato estadual, no caso, pelo Atlético Mineiro. Acho que pelo Flamengo, ano passado, ele chegou depois do estadual ainda, né? E o Flamengo não foi campeão. No Santos, em 2019, foi bem. Brigou pelo Brasileirão e também fez uma boa campanha, no caso, o time no Paulista. Mas nada demais também. Eu acho que, assim, é um nome válido? É. Mas eu diria que dá muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. E se aparecesse como opção, beleza. Pode ser uma boa. Mas dá para ver que teria uma divergência muito grande, né? Entre o Pedro Lourenço e o que ele pensa. E o último aqui é o Marcelo Galhardo, que, sinceramente, na minha opinião, seria a melhor opção para o Cruzeiro e para qualquer time aqui da América do Sul, porque é um técnico muito fora da curva. Eu diria que ele ficou igual ao Tite, esperando uma proposta de um grande projeto no futebol europeu, de um dos top 10 times maiores do mundo. Mas não foi o que apareceu. Tudo bem, né? Ele foi comandar o Alt-Radio. E deixa eu até ver aqui, ó. O Galhardo, multa recisória dele. Que ele tinha um contrato ainda de mais alguns anos, né? Lá na equipe e acabou sendo demitido. E aí ele embolsou, cara, um valor realmente gigante, ó. No caso, um acordo para demissão, né? Que seria um valor próximo de 170 milhões de reais para a rescisão desse contrato. Obviamente, não deve ter sido isso tudo. Deve ter chegado a um acordo. Mas, cara, não acho que deve ser a metade disso. Deve ter sido pelo menos 60 a 90 milhões de reais. Que o Galhardo embolsou só com a multa recisória. Fora o salário gigante que ele tinha mensal. Por lá, onde passou quase um ano, né? Que não teve um bom desempenho mesmo. A equipe do Cantê, do Fabinho, do Benzema, do Romarinho. Não teve um bom desempenho nessa reta final. E agora ele está livre no mercado. A grande questão é o seguinte. As exigências dele também. Ele sempre falou bem claro. Se fosse para subir um projeto, vai ter total autonomia. Desde as categorias de base e da chegada de reforços. Eu acho que valeria a pena. Pelo que ele fez do River Plate. De tirar um time da segunda divisão. E ganhar duas Libertadores. Sempre ser protagonista do Campeonato Argentino. Eu acho que valeria a pena sim. Mas eu, sinceramente, até fiquei surpreso dele ter ido para a Lábia Saudita. Óbvio que essa questão financeira foi absurda, né? Ele passou um ano lá. Mas essa multa aqui, ele não precisa de trabalhar mais. Nunca mais. Pensando no dinheiro. Já não tinha, né? Nos tempos dele de River Plate. Mas assim, pô, um salário absurdo que ele tinha mensal. Diria que quase um mês dele era quase um ano e meio, né? No River Plate. Absurdo, absurdo mesmo. Mas ainda essa rescisão contratual. Porém, para o Cruzeiro, será que é viável? Enfim, vou deixar aqui como alternativa. Se chegasse, aí seria, cara, absurdo, né? Tudo de bom. Contratações, reforços e um nome de peso. Você concorda comigo? Discord? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui também o que você tem a ideia do Seabra, do Kuka, dessas outras que eu trouxe aqui de argentinos nesse vídeo de hoje. O link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. E nos vemos aí numa próxima. Valeu! O que você tem a ideia do Seabra, do Seabra, do Seabra, do Seabra, do Seabra, do Seabra, do Seabra.